Cala o fundo Algo mais que um bem querer Se tem algo que me arrependo Vou ter fingido não ouvir Pois na verdade Preciso muito E me deixe saber se é mesmo em mim O que você pensa quando está só Por quê? Dispenso a poesia De ser amada sem saber Me deixe saber Me deixe saber Me deixe saber Se eu pergunto por que sou capaz De descobrir sozinha E em mim O que você pensa quando está só Por quê? O que você pensa quando está só Por você? Só me deixe saber O que você pensa quando está só